Meu nome é Lilian, eu sou diplomata, ingressei na carreira do Itamaraty em 2006. Eu estudei em colégio público a minha vida toda, depois eu fiz faculdade de letras, trabalhei alguns anos como tradutora e resolvi fazer o concurso quando eu tinha 25 anos, porque uma amiga de trabalho tinha passado no concurso e me disse como era, eu me interessei. O fato de ter estudado em colégio público, eu acho que me deu uma vantagem no sentido de que eu tenho uma visão mais diversa e mais completa, eu acho, do país que eu represento hoje em dia na minha profissão. Por outro lado, eu tive algumas deficiências na minha formação inicial que eu tive que compensar com um cursinho, estudando muito arduamente durante dois anos. Mas deu tudo certo, eu estou aqui, é uma carreira muito recompensadora, muito desafiadora também, que exige muito, mas que nos dá grandes oportunidades de ter experiências únicas que contribuem para o nosso desenvolvimento profissional e pessoal. E isso tudo para dizer que se você tem esse objetivo de ser diplomata, que você não desista, porque independentemente do seu gênero, da camada social de que você vem, da sua origem, de que lugar do país você vem, se você confiar em você e persistir e quiser mesmo, você tem a chance de fazer parte dessa carreira, porque aqui a gente tem espaço para todo mundo.